Olá, meu nome é Junei Paz e nesse vídeo vou estar mostrando para vocês aqui como eu ligo o meu set de pedais e mostrar para você a importância do cabo entre a guitarra e os pedais, entre os pedais e depois dos pedais para o amplificador e a gente vai estar comentando sobre isso, espero que a dica sim te ajude bastante, vamos nessa bem, como você pode ver aqui está o meu set, os meus pedais, aqui eu tenho um ao ar, um pedal, um preamp booster e a pedaleira então, na hora de você for comprar os cabos, opte por cabos de qualidade, então aqui vou mostrar para vocês como eu utilizo bem, eu utilizo um cabo da guitarra para o Wawa, então vou colocar esse aqui, então o primeiro cabo é o que sai da guitarra para o Wawa, então conectei aqui na guitarra, deixa eu pôr aqui pronto, já está conectado na guitarra agora do Wawa, eu utilizo um cabinho que sai do output do pedal Wawa para o input da pedaleira e eu estou utilizando cabos de primeira linha, então está aqui, voltando novamente da guitarra para o pedal Wawa do Wawa, do Wawa sai um cabinho para o input da pedaleira, da pedaleira eu utilizo um cabinho então, Santo Ângelo, Santo Ângelo, vem para o input desse pedal de booster E do pedal de booster eu utilizo um outro cabo para o amplificador, então vou colocar aqui e daqui agora vai para o amplificador, todos os cabos aqui utilizados são da Santo Angelo, um cabo 100% produzido no nosso país, então aqui liguei no input do amp, então está aí o som, bem agora eu vou mostrar para você porque que eu utilizo dessa forma o meu 7, então primeiro eu utilizo o A ao A, então eu gosto do A ao A separando, então aqui está, bom, aí você pode perguntar e esse preamp booster, bem esse preamp booster funciona como o seguinte, a gente está fazendo uma base e de repente precisamos de um pouco mais de volume, então eu tenho ele, está vendo, ele sobe o som, então... Então eu utilizo ele para isso, para levantar o som, seja ele limpo ou com drive e ele tem ali o ganho, o grave e o agudo, para você fazer assim um balanço, na hora que você for tocar de repente você precisa de um pouco mais de grave no seu som ou reduzir e... e está aí, então é dessa forma que eu utilizo o meu 7, então por exemplo eu estou aqui no drive e vamos lá... aí eu preciso de um pouco de volume... aí eu preciso de um pouco de volume... então eu vou ligar o... então eu vou ligar o... o... o drive... vai entrar com mais grave... então... é dessa maneira que eu utilizo o meu 7, então... sempre utilizando o cabo Santo Ângelo, então... recapitulando... da guitarra... para o A-A... do A-A... para a pedaleira... da pedaleira... para o preamp booster... do preamp booster... ele vai... para o amplificador... agora... eu vou mostrar para vocês um outro cabo... da Santo Ângelo, que eu também acho muito interessante, que é o cabo com multi... então... eu vou mostrar... a importância desse cabo... para nós guitarristas... aonde... a gente... em show... utiliza duas ou três... guitarras... ou... guitarras e violões... e... espero que você curta a dica... bem... agora eu vou mostrar para vocês... outro cabo... da Santo Ângelo... que é... o multi... daí eu vou mostrar para vocês... como esse cabo... é muito interessante... você ter no set dele... vou... ligá-lo aqui... no A-A... como você já viu aí... deixa eu... embaraçá-lo... deixa eu... ligá-lo... deixa eu ligar aqui... o... o amplificador... então aí o amp está ligado... né... e aqui... se você pega na ponta do cabo... ele fez o contato... aí você aperta aqui... ó... tem essa... esse pinozinho... quando você aperta... ele... ele não deixa dar o contato... ó... porque que esse cabo é interessante... por exemplo... ó... vou plugar ele aqui na guitarra... e isso eu estou segurando... o... o... o pininho... então está aqui ligado a guitarra... aí sei lá... tua guitarra... afinação caiu... ou... você precisa trocar de guitarra... com uma outra afinação... e aí agora você não tem como... pedir para o cara... da mesa de som... dar um mute no teu canal... para que não faça aquele ruído... né... para que não aconteça... por exemplo isso aqui ó... tá vendo... aí você tira... talvez no teu amp não faça muito barulho... mas lá no PA na frente faz... às vezes pode chegar até... até que... até queimar... cornetas e coisa e tal... né... então... é... você não tem... então você aperta o mute... então você quer tirar... trocar de guitarra... aperta o mute... pronto... tirou... você pode manter ele... aqui vou trocar de guitarra... troquei de guitarra aqui... pronto... peguei a outra guitarra... deixa eu pôr... aqui a correia... então... vou colocar... aqui... pronto... não... não teve... não teve... nenhum ruído... é... esse cabo eu acho ele... muito interessante você ter... porque... se você tiver um cabo com plug normal... o que que acontece... eu vou fazer agora... eu vou fazer agora o inverso... eu vou tirar... o cabo... e... sem apertar o mute... então... olha o quanto de barulho vai entrar... então... primeiro... já deu um barulho... fica um chiado... aí... vou... pegar outra guitarra... para trocar... e aí... você vai ficar procurando aqui... ó... então... você viu aí... o tanto de... de barulho que entrou... imagina isso... lá no PA... com volume elevado... então... é ruim... trabalho desse jeito... então... esse cabo... eu aconselho vocês... ter esse cabo... com multi... porque... ele é uma mão na roda... ó... tirei... não fez barulho nenhum... tá vendo... vou colocar novamente... não fez barulho nenhum... se fosse um cabo com plug normal... ó... o barulho... viu aí... o barulho que fez... então... com ele... ó... não tem problema... se eu soltar aqui... tem... tá vendo... então... você mantém ele apertado... pode trocar... procurar... não sei se é aqui... 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 tá vendo... não tem problema nenhum... até você... conseguir... encontrar... então... esse cabo com multi... da Santo Ângelo... pra mim... é a grande sacada... principalmente... pra nós guitarristas... que utiliza mais de um instrumento... no show... às vezes você toca uma música... com um instrumento... a segunda música... é com outro... e... às vezes muda a afinação... e coisa e tal... e... é um cabo muito legal... então... tá aí a dica... é... espero que você tenha gostado... da maneira... como eu utilizo o meu 7... e... sempre utilize... cabos de primeira... qualidade... né... e... vai de Santo Ângelo... de... de preferência... essa empresa brasileira... que vem assim... trabalhando... a serviço do músico... a cada dia... então é isso aí... Santo Ângelo... música... na veia... 山 dunha... spicyael... um Symphony... um... ベア... um... e... so... um... dois... 시죠? um... dois... vi...